Abertura 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 É isso aí Andy, é isso aí família sertaneja, família brasileira que curte o melhor programa da música sertaneja do Brasil Aqui pela NGT, sempre com o compromisso de levar até você os maiores artistas, os melhores artistas da nossa música sertaneja Erguendo a nossa bandeira A pá dura nela, a pá dura nela, vai ficar tão linda, vai ficar tão bela Ainda estou sentindo falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona Arruma a mala e diz que vai embora Dali a pouco se arretende e chora Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Essa é a Balada Sertaneja, estou aqui minutinhos antes do show No camarim de uma das maiores duplas sertanejas da atualidade Bruno Marrone, como é que vai Bruno? Tudo bem Balada Sertaneja, é um prazer estar lá com vocês Obrigado por estar aqui para falar um pouquinho da gente Mostrar esse reencontro dos amigos Alô galera do Chapéu, eu também estou aqui no Balada Sertaneja Forte abraço Alô galera do Balada Sertaneja, eu é o Raul Gazola, estou aqui com o Gutinando A nova dupla sertaneja que vai arrebentar a boca do balão E olha nós aqui gente, é a dupla César e Paulinho Na balada Sertaneja, chique no último E é verdade, é sim senhor Quem me cantou foi o pescador E ver a indomada que o amor não se cansa Mas quando eu jogo meu laço, prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa E aí 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 E aí